Música Encerrada a 22ª sessão extraordinária da Câmara, os vereadores mantiveram o parecer do Tribunal de Contas rejeitando as contas da Prefeitura referentes ao ano de 2016 na gestão Sebastião Almeida. Durante a votação foram 12 votos favoráveis à rejeição, 5 votos contrários, 7 abstenções e 10 ausências. Além disso, os vereadores aprovaram 15 requerimentos, deliberaram 7 projetos de lei e aprovaram outros 3 projetos. Um destaque foi a aprovação em segunda discussão de um projeto de lei que autoriza os servidores aqui do município a ter um dia de dispensa do trabalho para fazer o exame preventivo do câncer de próstata. Esse item foi aprovado já em segunda discussão e agora segue para a sanção ou veto do prefeito. TV Câmara Guarulhos, o canal da Cidadania. TV Câmara Guarulhos, o canal da Cidadania.